Hello everyone, eu sou o professor Newton e esse é o canal Eric Newton Inglês por Skype. Se você estiver interessado em aulas de inglês por Skype focadas em conversação, pode entrar em contato com a professora Erika de Padua ou comigo o professor Newton, ok? E hoje nós vamos aprender uma expressão idiomática muito legal. A expressão de hoje é a picture is worth a thousand words. Então essa expressão, a picture is worth a thousand words, significa uma imagem equivale a mil palavras. So, let's see the examples. A Chinese philosopher once said that a picture is worth a thousand words. Um filósofo chinês disse uma vez que uma imagem vale mil palavras. Everyone knows that a picture is worth a thousand words. Todo mundo sabe que uma imagem vale mais que mil palavras. Awesome! Thanks for watching! Espero que tenham gostado do vídeo. Dê um like, subscreva o nosso canal. Pra quem quiser aulas de inglês por Skype, basta entrar em contato com a gente, ok? So, keep practicing every day, every day, every day. And see you next video. Bye, bye!